Fala cervejeiro! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cervejeiro Caseiro. Esse aqui é o segundo vídeo da nossa série sobre equipamentos. Então no primeiro vídeo a gente falou sobre os equipamentos estritamente necessários para começar, o mínimo do mínimo, e aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre equipamentos complementares que vão te ajudar no teu dia a dia cervejeiro, e que em alguns pontos... Eu acho que eles complementares até poderiam estar lá nos mínimos, mas a ideia do primeiro vídeo foi a gente tratar como o mínimo de dinheiro que eu tenho, eu quero muito começar a fazer, é só aquilo de dinheiro que eu tenho e o que eu preciso. Então agora a gente vai botar alguns complementares, mas que fazem muita ajuda no teu dia a dia cervejeiro. Então confere aí, já deixa o teu like e inscrição no vídeo também, para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e atingir cada vez mais cervejeiros, a melhorar o seu dia a dia e as suas braçagens e suas cervejas lá no final. Roda a vinheta e confere aí! Então vamos agora para a segunda parte do vídeo, que é para falar sobre os equipamentos complementares. Alguns, ao meu ver, eu já colocaria na parte do básico, tá? Mas já que a ideia foi falar assim, o que é o mínimo para fazer cerveja, a gente deixou de fato o mínimo. Então agora vamos para os detalhezinhos, tá? O primeiro complementar que eu coloco é uma geladeira barra frigobar, tá? Vou deixar algumas imagens aqui. Eu comecei com um frigobar pequeno, que eu peguei usado. Cara, se tu olha no OLX, no Mercado Livre, ou classificado da tua cidade aí, sempre tem alguma geladeirinha velha, frigobar usado. Então, pô, vale muito a pena, cara. O frigobar, eu peguei uma boiada, então foi baratinho. E eu fazia só 20 litros na época, então cabia um balde tranquilamente lá. Mas se já puder pegar uma geladeira, eu acho que fica melhor. Tu tem mais espaço ali para depois, de repente, trabalhar com dois baldes ou deixar algumas garrafas dentro, alguma coisa nesse sentido, tá? Para usar a geladeira, a gente precisa de um controlador, se for para fermentar, né? Usá-la como um fermentador, no caso. Então, recomendo também fortemente que comprem um controlador de temperatura. Eu gosto... Eu tenho alguns da Full Gauge, o Tic 17, é o mais famoso entre os cervejeiros. E tem esse aqui da Ageon. Esse aqui é o K-71, tenho dois deles já também. Funciona muito, muito bem. Nunca me deram dor de cabeça. Então, são duas marcas que eu recomendo tranquilamente, tá? Tem alguns mais baratinhos também, que tu compra até no AliExpress, no Mercado Livre. Funcionam bem também, só que tem algumas pessoas que já falaram que teve problema e tal. Então, Ageon e Full Gauge, eu sei que são marcas ótimas e que não tem problema, normalmente, né? Seguindo, a gente tem Balança, tá? Balança, a gente... é bastante útil, cara, porque a gente quer pesar um malte para moer ou tu quer pesar um lúpulo, principalmente na hora de fazer a pesagem dos lúpulos. É bastante interessante, tá? Essa aqui é o modelinho mais clássico que tem. Ela aguenta até 5 quilos. Então, até para fazer a moagem de malte, essa aqui é minha companheira de guerra, já tem 5 anos. Pesou muito malte já. Ia pesando aos pouquinhos e funciona muito bem. A precisão dela não é tão grande assim, mas para tu fazer a pesagem de lúpulo, ela funciona legal, tranquilo. Só não dá para usar ela para fazer a pesagem de sais, que daí tu precisa de duas casas depois de vírgula, ou pelo menos uma com precisão. Então, para isso ela não serve. Mas para todo o resto, ela é muito boa. O próximo item é a escova de garrafa. Não está aqui, eu vou deixar uma imagem. Mas ela é muito útil para fazer a lavação das garrafas, tá? Ela é uma escovinha de cerda. Normalmente aquela escova de uma madeira, então ela tem bastante cerda dentro, então ela consegue limpar bem as garrafas. É bastante importante também. Quando a gente trabalha com garrafa nova, por exemplo, já pega as garrafas pet, ou tu tem uma garrafa... Tu já toma e lava a garrafa. Não é tão necessário assim, porque ela já fica bem lavadinha de fato. Mas às vezes tem muita gente que eu já fiz muito isso, de pegar a garrafa de alguém que está doando, ou alguma coisa assim que tu precisa no começo. É muito, muito importante, tá? Seguindo, a gente tem... Depois de lavar as garrafas, vamos arrolhar. Então, eu falei ali que no começo eu até tinha recomendado a gente usar as garrafas pet por não precisar do arrolhador. Mas caso tu queira fazer o envase em garrafas de vidro, aí sim tu vai precisar de um arrolhador. Esse aqui é o arrolhador mais barato e mais simples que tem também. É meu veinho de guerra, já está aí meio judiado. Mas ele funciona muito, muito bem. É barato, dentre todos os modelos compatíveis. Esse aqui é o mais simples de comprar, o mais comum de achar. E ele funciona bem, tá? Um detalhezinho, uma dica que eu dou. Sempre que tu vai comprar, algumas garrafas, elas não vão dar altura suficiente. Então, se tu pega uma garrafinha de 300ml, aquela pequenininha, ele não tem regulagem para ir até tão baixo. Então, sempre tem um toquinho de madeira ou alguma coisa que seja bem rígida para tu colocar de base e conseguir arrolhar e dar a altura certa. Senão, ele não vai chegar. Sem um calço aqui, ele não dá altura e tu não consegue fechar a garrafa. Obviamente, para fechar as garrafas, você vai precisar de tampinha. Então, também é uma coisa barata de achar no Brewshop. Ela vem abertinha aqui. Então, colocou e arrolhou, tá? Uma dica importante também é que tu fixe esse arrolhador em uma base de madeira ou uma outra base que tu consiga, mas de preferência de madeira, mais fácil, né? Para parafusar, ele já tem os furos para parafusar. Ele fica mais firme, porque se tu for, às vezes, arrolhar, ele é muito instável, assim. Então, tem que segurar com bastante força. Então, para evitar problema e machucar, quebrar garrafa, alguma coisa nesse sentido, ele fica mais fácil de trabalhar se ele estiver bem fixado ali numa base, tá? Então, depois do arrolhador, a gente tem a válvula de enchimento, tá? Isso aqui é bastante importante, gente. Quando a gente vai fazer o envase, essa aqui já vem uma... Normalmente, ele já vem com uma pecinha de silicone aqui para fazer o encaixe na torneirinha, tá? Então, tem a torneirinha do teu fermentador lá, fez o cold crash, a cerveja já está limpinha, está legal para envasar. É só colocar, encaixar na torneirinha e aí o líquido vai... Aqui tem uma válvulazinha, né? Então, tu coloca aqui, está presinho lá no fermentador, foi até o final, aperta um pouquinho, ela já vai enchendo e aí, na hora que tu solta, ele para de vazar o líquido. Fica muito mais fácil para fazer em vase, tá? Não é necessário, mas facilita muito. Tu pode colocar só uma mangueirinha até o fundo da garrafa ou tem gente que enche direto da torneira. Não recomendo muito, tem um risco grande de oxidação. Então, isso aqui também, cara, é um negócio que é baratinho e facilita muito a tua vida, tá? Passando do enchedor, a gente vai agora... Um item que eu considero muito importante e que facilita a vida demais é um ebulidor. Rabo quente ou como vocês queiram chamar. Isso aqui, para quem faz Biabe, para quem faz as três panelas, cara, isso aqui é muito útil. Acelera demais a tua abraçagem. Principalmente quando a gente está começando, às vezes muita gente faz no fogão de casa ou tem um fogareiro que é fraquinho e é o que eu usava quando comecei. A primeira abraçagem que eu fiz, eu comprei um fogareiro que era meio fraco. Cara, para eu passar da mostura, na hora que eu tirei os grãos, para chegar na fervura demorou horas, cara, não chegava nunca. Então, depois de passar alguns perrengues, eu comprei um ebulidor desse. Esse aqui, se eu não me engano, é de 3 mil watts. E esse aqui é 3 mil watts. Ele acelera muito o teu processo. Então, tu pode usar ele para esquentar a água, antes de colocar o saco de grãos, né? Então, deixa chegar na temperatura, chegou lá no 67, 65, a temperatura que tu quiser. Aí, tira, coloca o saco de grãos, coloca os grãos. Durante a mostura ali, tu vai perder muito pouco a temperatura. Eu já fiz alguns testes de não ligar o fogareiro nesse meio tempo e ele caiu em questão de 3 graus, quando, obviamente, estava um pouco calor, né? Não estava muito frio, mas aguentou muito bem. E aí, a hora que tu tira os grãos, tira o saco de grãos, coloca um desse aqui para começar a puxar para a fervura e acelera demais. É muito bom. Tu tem uma fervura vigorosa, muito mais rápido para chegar na fervura. Então, vale a pena demais, demais, demais. Hoje, ele me acompanha até hoje. Hoje, eu uso o sistema de 3 panelas e é ele que esquenta a minha panela com água de lavagem. Então, rapidinho, apesar de ser 40 litros, ele esquenta tranquilamente. E é muito bom. Vale muito a pena. O próximo item que eu acho bem importante é uma peneirinha cônica dessas com a malha bem fina. Isso aqui, na hora de fazer a transferência do mosto para o fermentador, eu sempre deixo ele, a mangueirinha vindo, né? Ou a torneira caindo direto aqui dentro. Mas deixo na entrada do fermentador. Ele segura, às vezes, tem uma fervura com muito lúpulo ou, às vezes, tem algum outro resíduo de proteína mesmo, alguma coisa. Então, ele segura muito bem, cara. A malha dele é bem, bem, bem fininha. Então, segura todo tipo de sujeira. E aí, tu tem um mosto mais limpo para fazer a fermentação, sem tanto trube. Então, vale a pena também. É muito legal. Eu, antes de comprar uma dessa aqui, eu cheguei a usar um saquinho de voal. Também funciona. Mas, cara, que às vezes tem probleminha, cai o saco de voal dentro do fermentador, já aconteceu comigo. Então, esse aqui é bem legal, cara. Deixa fixadinho na borda do fermentador. E é coisa linda. Segura bastante sujeira mesmo, bastante trube. Vamos continuar. O próximo item é o iodo. Mas não é o iodo que eu falei antes da sanitização. É o iodo 2%. Normalmente, é um vidrinho pequenininho. Vende nas brewshops, vende em farmácia também. Que é usado para a gente fazer a conferência da conversão do amido em açúcar durante a mostura. É um complemento. Eu não coloco... Tem muita gente que vende ele no kit inicial. Mas, se tu fizer a mostura certinho, durante uma hora, 75 minutos, para garantir. Normalmente, tu tem a conversão completa, bem antes disso. Então, eu não acho que é um... A gente não pode botar lá no básico. Porque como o complemento ele entra, é relativamente barato. Então, pode ser usado, tá? Eles vendem também umas plaquinhas de toque, de porcelana. São três... Vou deixar a imagem aqui, tá? São três buraquinhos. Então, ali, tu pode fazer... Pega uma amostra no começo da mostura. Pinga um pouquinho, uma gotinha de iodo ali. Tu vai ver que vai ficar bem escuro. Que é sinal que tem muito amido ainda. E, conforme vai passando o tempo, ali no meio da mostura, pega mais uma amostra. E, na hora que ele estiver bem clarinho, é sinal que a mostura, que a conversão foi completa. E, aí, tu sabe que dá para seguir adiante na tua abraçagem. Mas, é uma coisa baratinha. Também pode ter. É bacana para quem está iniciando. Tu quer ter essa confiança de que, ah, converti todos os amidos. Agora, eu posso seguir em frente. Então, é uma boa opção, tá? Depois do iodo, uma coisinha que facilita bastante a vida também é a pipeta, tá? Isso aqui, cara, compra em farmácia ou um brew shop também. Custa centavos. E ele facilita bastante, cara. Para tu pegar até... Pegar uma gotinha do iodo. Ou fazer para pegar o iodofor sanitizante. Quando tu tem que fazer alguma... Usar um sanitizante líquido que tenha que diluir. Então, ele facilita bastante. Pegar a amostra de mosto. Cara, isso aqui é um negócio que custa centavos e pode te ajudar bastante. Ou, no lugar, às vezes, disso aqui, pode usar uma seringa. Mas, tem alguns vidros que a seringa não consegue entrar. Então, a pipeta funciona muito bem, tá? Outro item que eu considero complementar, não é necessário. Tu pode usar um copo de vidro também. Mas, um becker. Eu acho bastante interessante. Facilita bastante quando tu vai fazer a hidratação da levedura, por exemplo. A gente tem marcação de quantos ml tem. Então, tu não precisa ficar pesando ou tendo alguma outra coisa para tu fazer a medição, né? Do líquido que tu tem aqui. Então, coloca aqui 100 ml, um pacotinho de fermento. Tu sabe que tá ok. Ele é bem difícil de quebrar também. Mesmo alguns são de borosilicato. Então, pode ir ao fogo, tá? É uma vantagem também. Mas, então, ele facilita bastante para a gente ter essas medições para fazer diluição de sanitizante também. Então, acho que vale a pena. Ele tem o bico aqui do usador. Então, também evita de derramar caso tenha que transferir. Então, vale a pena também. É barato. Eu paguei, acho que, 7 reais, 8 reais num becker desse aqui de vidro. Então, recomendo que tenha também, tá? Depois, a gente tem mangueiras. Mangueiras são sempre muito boas a gente ter. Elas facilitam bastante o processo. Vai fazer uma transferência de balde. Vai fazer um envase. Vai transferir do fermentador, da panela para o fermentador. Então, tu pode ter mangueiras, tá? Basicamente, a gente trabalha com duas mangueiras. Que é uma mangueira cristal, que ela é a tóxica também. Só que a gente não pode ferver uma mangueira dessa, por exemplo. Então, eu gosto muito e prefiro trabalhar com mangueiras de silicone, tá? Essa mangueira, ela é bem maleável. Então, tu consegue, às vezes, mesmo que tu tenha uma boca maior aqui, tu consegue alargar ela. Ela entra, fica bem fixa. Tu consegue ferver ela. Aguenta muito a temperatura, tá? A silicone, pô, às vezes, esqueceu ela suja, por exemplo. Cara, pode botar dentro da panela e ferver, que ela aguenta muita, muita temperatura. Tu consegue limpar bem ela. Então, é uma mão na roda, cara. Mangueira de silicone é um negócio que tem que ter. Deixa uns metrinhos comprados aí, que vale muito a pena ter. O próximo item é um bag de voal pequenininho. Eu gosto de usar ele para quando tu vai fazer alguma infusão de frutas ou de café. Ou tem muita gente que usa como um rope bag também para fazer dry hoping. Eu, particularmente, prefiro fazer o dry hoping direto no fermentador. Sem usar rope bag. Mas eu uso, já usei para fruta, para café. Cara, isso aqui é muito bom. É muito bom tu ter uma opçãozinha dessa menorzinha. Também já está judiado, coitado aqui. Mas vale a pena. Vale a pena para tu fazer algumas experiências, algumas coisinhas bacanas, assim. Na maturação da cerveja, por exemplo. Ou até, como eu tinha comentado antes ali, como um filtro entre a panela e o fermentador. Eu já usei um bebê pequenininho também, para segurar alguma sujeira, algum lúpulo que fosse para o fermentador. Então, eu deixava amarradinho ali na torneira e ajudava bastante também. O próximo item também não está aqui, mas é o moedor. O moedor, eu não acho que ele entre como item básico. Hoje em dia, quase todas, ou se não todas, as brew shops vendem malte moído. Eu acho que é uma vantagem. Eu compro basicamente todos os meus maltes moídos. Eu tenho alguns maltes aqui especiais que eu deixo. Que eu tenho um moedor de disco. Vou deixar uma foto aqui até. Dos tipos de moedor. A gente tem um moedor de disco, um moedor de rolo. Mas, um moedor de disco para fazer alguma coisa, alguma emergência que eu precise, eu tenho aqui. Mas, a vantagem de você comprar um malte moído é muito grande, gente. Vocês têm... é um trabalho danado. Outro vai ter que ter uma furadeira. Outro vai levar um tempão moendo malte na mão. Então, se a brew shop oferece esse benefício, eles normalmente têm um moedor de rolo bom ali. Então, já compra um malte moído. Facilita a tua vida. É um trabalho a menos. Mas, caso queira comprar um moedor, a gente tem essas duas opções. De disco ou de rolo. Tá? É bem reguladinho. O de disco funciona muito bem também. Se já quiser partir para o de rolo, facilita bastante a vida. Mas, é isso aí. Continuando, a gente tem a bomba. Tá? Eu já usei alguns tipos de bomba. Essa aqui é uma bomba chinesinha. Eu comprei no mercado livre, mas muita gente comprou. No tempo que o dólar estava um pouquinho mais barato, né? Mas, pegava no AliExpress. É bem comum. Tem esse modelo, que é uma pretinha, com as duas saídas aqui, uma para cada lado. Mas, tem uma bem famosa também, que é uma bomba beijizinha. Tem bastante gente que usa. Eu já tive uma dessa. Não fui muito feliz no uso dela. Ela me deu um pouquinho de dor de cabeça. Acabei abandonando ela. Mas, tem muita gente que usa há bastante tempo e não se incomodou. E, a gente tem também a famosa bomba de máquina. O pessoal usa bastante. Eu acho que é a opção mais barata de todas. Aquelas bombas de máquina de lavar. Se for comprar em casa de refrigeração, aí na tua cidade, com certeza tu vai achar. Na época, eu já usei uma por muito tempo. Ela é bem guerreira, bem parruda mesmo. Ela não me incomodou por muitos anos. E, ela é super barata. Eu paguei, acho que, vinte e poucos reais na época. Agora, deve ter aumentado um pouco, óbvio. Mas, é uma opção boa também. Alguns brew shops já estão vendendo ela, essa bomba de máquina de lavar. Só que, com a cabeça de inox. Então, isso já evita também de trabalhar com líquido quente em algum material de plástico. Então, essa é uma vantagem que tem. Mas, é uma boa bomba, tá? Essas bombas chinesinhas, elas são muito boas. Porque, elas já vêm com rosca. Então, aqui, eu já uso ela. É uma rosca de meia. Eu coloco meus engates rápidos. Isso facilita demais a vida, tá? Uma coisa que eu recomendo também, bastante, falando em bomba, que eu lembrei agora. É colocar sempre, 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 uma válvula na saída da bomba, tá? Tem muita gente que quer controlar o fluxo que entra na bomba lá na saída da panela. Mas, não, cara. A bomba tem que estar sempre cheia. Ela tem que trabalhar a fogada. E o controle da bomba tem que ser feito na saída, tá? Então, se tu vai usar uma bombinha, cara, dá um jeito de fazer adaptação para colocar uma válvula na saída. E a bomba de máquina que a gente estava comentando, um dos contras dela é que, normalmente, as bitolas dela, que a gente tem de entrada e saída, elas são diferentes uma da outra. E é meio chato de fazer adaptação. Então, tu vai ter que fazer alguma gambiarra ali, com alguma mangueira, alguma conexão para funcionar. E essas chinesinhas aqui, elas aguentam bem o tranco, são bem fortes. E elas já vêm com rosca de meia. Então, isso facilita demais a vida, tá? O próximo item que está aqui é o chiller. Eu uso um chiller de contra-fluxo, tá? A gente tem três tipos de chiller. Eu vou deixar a imagem dos outros dois aqui, que é basicamente um chiller de imersão e o chiller de placa. E a gente tem também o no-chill, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Então, o meu chiller de contra-fluxo aqui, no começo, quando eu comecei, ele era um chiller de imersão. E aí, depois de ver muita gente comentar do chiller de contra-fluxo, que era mais eficiente e tudo mais, eu acabei transformando o meu chiller de imersão em um chiller de contra-fluxo. Então, eu mesmo montei, fui lá, vi um projetinho, até vídeos no YouTube aí. Comprei as pecinhas aqui, as conexões, né? Montei. E, de fato, ele é muito, muito eficiente, tá, gente? Todo tipo de chiller vai ter seus prós e contras. Aqui dá pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre prós e contras de chiller, qual escolher, qual não escolher. Mas, de fato, eu sou bem feliz com o chiller de contra-fluxo. Tem seus detalhezinhos pra cuidar, com sanitização e tudo mais. Mas, em eficiência, ele é muito bom. Eu saio com o mosto a 100 graus e consigo entrar no fermentador aí a 23, 24, 25 graus no máximo, tá? Mesmo no calor. Então, ele é muito, muito bom. Muito eficiente mesmo, tá? É um material complementar. Eu não coloquei ele nos básicos, porque tem muita gente... No começo, ali, isso vai fazer um volume um pouco menor. Tu consegue resfriar até dentro de tanque ou usando gelo em volta, dentro de uma bacia, alguma coisa nesse sentido. E tem gente que faz no-shield também, que é não resfriar o mosto, né? Jogar direto pro balde ou pra bombona. Mas, esse é um dos materiais que eu já coloco como prioridade, assim, num complemento, quando tu for fazer um upgradezinho do teu equipamento, é ter um chiller. Seja de imersão, seja de contra-fluxo ou de placa, mas ajuda bastante a tu levar um mosto já resfriado, evitar qualquer tipo de contaminação, algum problema de isomerização, por conta de manter o mosto quente, tá? Próximo item, autocifão. Esse meu aqui também já tá comigo, acho que uns 4 anos, passou álcool 70 por aqui, por isso que ele tá todo trincado até. Fica a dica já, não usem álcool 70 pra sanitizar chiller, pra usar qualquer coisa de acrílico, ele vai rachar. Mas, enfim, o autocifão, ele é muito útil, cara, muito útil mesmo. Então, principalmente, às vezes, tem um balde que tu botou a torneira muito baixa. Então, cara, direto eu vejo reclamação do pessoal que vai fazer o envase e acaba levando muita sujeira, muito trube, muita levedura pra dentro da garrafa. Então, essa aqui é uma opção que eu usei por muito tempo, tá? Eu tinha alguns, os primeiros fermentadores que eu montei, eu tinha colocado a torneira muito baixa. Então, por mais que tu fizesse um bom cold, um cold crash, eu acabava levando levedura pra garrafa no envase. Então, eu comecei a usar o autocifão, que nada mais é do que tu colocar na boca do fermentador. Tem o grampinho aqui pra tu fixar ele. E aí, tu escolhe a altura que tu quiser pra tirar o líquido. Então, deu duas bombadinhas aqui, três bombadinhas, ele já começa a transferir. E aí, tu consegue passar pra um outro balde pra fazer o envase, alguma coisa nesse sentido. Escolhendo só a parte de cima do líquido do fermentador, que é sempre a parte mais limpa, né? Então, isso aqui é muito bom, cara. Uma outra opção, que até não falei antes no vídeo, mas de fermentador, muita gente usa galão de água. Galão de 20 litros, de 10 litros, ou até tem aquelas garrafas de 5 litros de água mesmo. Que não é aquela bombona mais rígida, é aquela mais maleável mesmo. Então, isso aqui salva a vida, tá? Porque, nesses casos de usar galão, é difícil tu colocar torneira. Até dá, tem gente que coloca, mas eu não recomendo. Então, se tu for usar galão, compra um autocifão desse. E tu consegue, põe ali pela boca do galão de água, consegue tirar tranquilamente. Escolhendo bem da parte de cima, pra não levar sujeira e evitar todo esse sedimento. E conseguir trazer uma cerveja mais cristalina, tá? Isso aqui também é muito bom, cara. Isso aqui, até hoje, de vez em quando eu uso. Então, é um complemento muito legal a mais. Mais uns equipamentos aqui, que não são bem equipamentos cervejeiros, mas que eu recomendo que todos tenham, porque 99,9% dos cervejeiros são gambiarreiros. Cara, tenha ferramentas. Aqui eu só peguei, eu que tava na mão aqui, chave inglesa, chave de fenda, chave Philips, alicate. Cara, essas coisas todas, tenho. Tenho numa gavetinha perto de vocês. De vez em quando precisa, cara, pra mexer, fazer uma manutençãozinha, alguma coisa. É sempre muito bom ter essas ferramentas por perto, tá? Mais um item que eu passei, não sei se muita gente indica isso aqui, mas é muito bom também. Que é assim, ah, quantos litros? Ah, eu preciso chegar com tantos litros na fervura. Como é que eu sei? Cara, por muito tempo eu fazia o cálculozinho, media lá na panela. Chegava aqui na panela, media, ah, meu líquido tá aqui. E fazia a continha lá, do cilindro, volume, blá, 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 pi, R. Mas aí a gente facilitou a vida, né? Eu peguei e fiz uma tabelinha, até vou deixar aqui o modelinho. Vou ver se eu acho, tiro uma foto, alguma coisa. Vou deixar aqui na imagem pra vocês. Mas é uma tabelinha com quantos centímetros, de cada panela que eu tenho, e de quantos centímetros corresponde a tantos litros. Então, ah, eu cheguei aqui, medi 23 centímetros, eu sei que dá 30 litros, por exemplo. Então isso aqui facilita demais a vida, tá gente? Pra tu medir água inicial, medir água de lavagem, medir água de fervura, quantos litros de moço tem na fervura pra chegar no volume final que tu quer. Então em vez de ficar no achômetro, ou ficar calculando toda hora, faça uma tabelinha. Então eu vou tentar deixar aqui, vou ver se eu acho a minha planilha que eu fiz. Deixo aqui pra vocês, pra vocês fazerem esse cálculo também. Fica bem legal, facilita demais a vida. E eu recomendo comprar uma reguinha aí de alumínio ou de inox, tá? Porque aí tu consegue colocar dentro do mosto pra fazer a medição certinha. E dá pra lavar tranquilamente, não tem problema nenhum, não sai a tinta. Então, ferramenta simples, mas que ajuda bastante a gente fazer esses cálculos de água, de volume, pra não ter tanta dificuldade desses cálculos, né? Mais um item, balde graduado, tá? Não é necessário, mas ajuda bastante quando tu quer fazer, encher panela, por exemplo, se tu não quiser calcular com a régua, o volume certinho e tal. Tu pode ir colocando aqui, os baldezinhos graduados já tem um bico pra facilitar também. Eu uso muito balde graduado pra fazer os meus líquidos sanitizantes, vou transferir de um fermentador pra cá. Então, é um luxozinho a mais, mas que ajuda bastante, tá? Super barato também. E aí tu consegue fazer as diluições. Ah, eu quero fazer sanitizante pra fermentar, pra sanitizar meu fermentador. Então, coloca aqui, ah, 5 litros. Sei que vou precisar de 4 ml de biofor, por exemplo. Então, aqui facilita bastante tua vida, tá? E mais um equipamentozinho importante. Não tão importante, mas que ajuda bastante também. É um funilzinho. Tu deve ter aí na cozinha, rouba da patroa, deve ter em algum lugar aí, rouba da mãe, da sogra. Mas isso aqui facilita, tá? Se for fazer priming, se for botar um açúcar, se for fazer... Tem muita gente que eu já fiz, inclusive, pra fazer sanitização de garrafa. Então, uma maneira é tu usar um borrifador. Até que não tá aqui outro borrifador mais. Mas é borrifar álcool 70 aqui dentro. É uma opção. Ou tu colocar álcool 70, põe um pouco de álcool 70 dentro. Transfere de uma garrafa pra outra com um funilzinho. Então, pego outra garrafa com sinetizante, jogo aqui, tiro, dou uma chacoalhada, passo pra outra. Também é uma forma. Então, o funilzinho ajuda bastante nessas horas. E de... Acho que de acessórios complementares, equipamentos complementares, é basicamente isso. Alguns acessórios que eu falei aqui nessa segunda parte do vídeo, eles facilitam demais a vida. E alguns eu colocaria até como necessários pra um primeiro momento, sabe? Eu sei que, às vezes, é um custo a mais. Mas se tu tiver um dinheirinho guardado pra começar nesse hobby, então, tipo, geladeira... É um negócio que eu considero que é primordial pra ter uma fermentação que seja bem legal, controlada. A qualidade da tua cerveja vai ser outra, sabe? Então, alguns desses acessórios aí ajudam bastante. Alguns são baratinhos e também vão te ajudar muito. Galera, chegamos, então, ao final de mais um vídeo. Esse aqui foi o vídeo sobre equipamentos complementares pro seu dia a dia cervejeiro. Então, agradeço que ficou até o final. Não esqueça de, novamente, deixar o seu like no vídeo, fazer a inscrição, comentar. Se gostou, compartilha também com o seu amigo cervejeiro pra gente ajudar o canal a crescer e atingir e conseguir levar conteúdo pra mais gente. Tá bom? Valeu, obrigado. E fica de olho que o próximo vídeo agora é sobre o luxo cervejeiro, tá? Tem bastante coisa legal lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho